Se fosse uma luta, você ia ficar do lado de quem? Do Ben 10 ou do Ben 10? Óbvio, óbvio Uou! Olá, rapaziada, eu sou o Ben 10 Reverso Ben 10 Reverso? Mas você acha mesmo que o Ben 10 Reverso vai ser palho pra mim? Palho? Você sabe? Né? Cadê meu Manitrix? Cadê? Ué, não tá na manga da sua blusa embaixo? Eu vou tirar ele agora, ó Peguei Ah, tá, claro Você acha mesmo que você, com o Ben 10 Reverso, consegue ganhar da manopla do Thanos? Tonsigo Ah, tá, então vai, sem muita enrolação, vamos logo pro vídeo Porque pra quem não conhece, galera, essa série é Lucky Block Bad Wars Ela é muito da hora, eu vou mostrar pra vocês como que funciona Cada um no seu caminho, eu sou o azul dessa vez, você é o vermelho Galera, é um Bad War, só que com mod e Lucky Block E as Lucky Blocks vão aparecer aí E assim, já apareceu aqui pra mim as Lucky Blocks, né? Graças a minha manopla do Thanos, eu fiz ela aparecer Relaxa, eu estralei com outra mão, tá? Não é a mão da manopla, a mão da manopla é a outra, entendeu? Mas eu acabei de trocar Agora tá na mão direita, se eu estralar o dedo direito Já era, frangão, acabo com você e tudo que tem ao seu redor Então pra quem não conhece, galera, essa série Lucky Block Bad Wars É uma série que a gente tem a cama, a gente tem que proteger a nossa cama E a gente tem que acabar com a cama do inimigo Se a gente conseguir acabar com a cama do inimigo, a gente ganha E no caso, meu inimigo hoje é o Ben 10 Reverse A gente tem que acabar com a cama dele e depois destruir ele No caso, ganhar dele, sabe? Eliminar o inimigo Deu pra entender? Então, sem muita enrolação, frangão Um, dois, três e... Valendo Fica quieto aí, vai, Albedo Seu nome já é esquisito Parece Alberto, só que faltam umas letras É mesmo, é Albedo Ah, e como eu tenho uma Lapa do Infinito Eu posso controlar o tempo, né? Ah, é uma pena se eu fizesse isso Aqui, pronto, obrigado E tempo que você pode controlar? Todo tempo Todo tempo do mundo? Aham, eu controlo todo tempo Se você quiser voltar no tempo, você pode? Ah, então, eu só não posso deixar de dia Eu posso deixar de dia? Ah, nossa Calma aí, pronto Aqui, pronto Esqueceu que eu sou o Ben 10? É, o Ben 10 é versus, quis dizer, né? Você não é o Ben 10, é o Ben 10 Paraguai Paraguai Cara, eu não tô enxergando quase nada Tá muito de noite Deixa de dia, então Já que você consegue, vai Vou falar pro... Aí, falei pra ele Pro meu alien Ah, tá, claro Qual o alien que fez você deixar de dia? É um alien chamado... Relógio Ah, tá É o relógio do alien Entendi Calma aí, deixa eu ver o que eu devo pegar Primeiro eu vou pegar isso aqui Pra fazer uma construção Pra fazer uma construção Ah, acho que é até você, né? Pra ganhar de você Pelo que foque mais Paraguai Ai, 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 ai Calma, calma, calma Eu odeio peixe Só vem peixe aqui Cara, eu odeio, mano Eu odeio a manopla às vezes por causa disso O que que ela faz? É difícil de controlar o poder dela Ela é tão poderosa Já falei do seu Vem pro Omnitrix Fica ainda na manopla Cara, a manopla é mil vezes melhor que a Omnitrix Ah, não é não Cara, todo mundo sabe disso Galera O que que é melhor? Manopla do infinito ou Omnitrix Já comentei Opa, a gente não vai falar que é a manopla Eu, mano Pra começar O Thanos perde pro Ben 10 em luta Em que ele perde pro Ben 10? Em luta Nenhum dos Nenhum dos Se fosse uma luta Você ia ficar do lado de quem? Do Ben 10 ou do Thanos? Óbvio Eu aposto que todo mundo tá vendo o vídeo Eu ia ficar também do lado do Thanos Galera Thanos ou Ben 10? Quem se ia ficar do lado? Numa luta Que vale o universo Quem se ia ficar do lado? Do Thanos ou do Ben 10? Ben 10 Para Nunca Tá achando que o Ben 10 pode com o Thanos? Pode Quantos diamantes você tem? Diamantes Nenhum Então Eu já tenho 5 Uou Ah Mano Se fala isso Pra mim agora vai vir um monte Fica vendo Acabou meus luckblocks Tá vendo Tá vendo como a manopla é muito melhor? Começa aí Eu consigo Eu consigo controlar o espaço, cara Eu consigo ir pra onde eu quiser Tá bom Vamos ver se você vai ganhar E outra E você nem seu Omnitrix Só sabendo ativar E aí? Ai Nê É Nê seu nome, né? É Pode me chamar de Não me engano Então Nem vou falar nada Só olha pra sua cama aí Ela tá inteira Assustou, né? Não Porque eu tava na minha ilha já Você falou na hora errada Eu não posso Grafitar item, né? Não Não tem como Nem que você não pode Aqui não tem como Você pode ser o alien que você for Acho que você não vai poder grafitar nenhum item Foi mal de falar isso Entendi A não ser que você tenha um alien que grafite, velho Aí você pode Pode ser Eu posso criar esse alien Então Caraca A não ser que você tenha um alien que grafite Se eu disser alguma área que faça isso Você pode sim, claro Tá Vou tentar então Calma aí Aqui Perfeito Oito já Agora eu volto pra lá Não, não Melhor, melhor Preciso de mais diamantes Aliás, eu tô rico, né? Então eu posso Ter quantos diamantes eu quiser Ah, olha Você tá tendo aqui Block, né? Ai Ai Para Para com isso É uma sorte sua que já não desfiou a cama Pra verdade É uma misericórdia minha que eu desfiou a cama Vai Misericórdia Que Thanos Falsificado que é você Ah, claro Eu tenho a manopla Então eu já sou o Thanos Calma aí Deixa eu pegar agora esse negócio pra cá Ah, você tá no meio Ah, eu sempre esqueço que no meio tem um gerador, mano E eu esqueci que na minha também tem Ah, velho O meio é o melhor lugar pra ir, velho Ah, não Eu sempre esqueço dessas coisas aí E Aqui É por causa do Bad Wars O Bad Wars deixa eu ser confuso Eu acho que é você que me atrapalha Não Não faço nada Faz sim Vem aqui Aqui Pronto Agora eu venho Coloco um bloco aqui Você não é o Thanos? Vem aqui pra cá voando, Thanos Ah, esqueci Você não tem nenhum alien que faça isso Ah Então A minha manopla ela voa Eu não queria te falar assim, mas É Boa É Tá complicado, vida E aí Cadê você? Ué, você falou pra mim vir até aqui voando Eu tô aqui Aqui aonde? Ah Oh Oh Dá pra te bater Ei Ei Parou Parou Alienzinho mortal Tá Calma aí Tinha vim pra cá Agora precisa de ativar meu voo, né Porque eu vou voar, mas só que eu não vou Eu poderia voar, mas eu não vou apelar tanto com você, sabe Você é muito fácil Você ainda nem se transformou em alien Você não é um É Eu tenho que aprender ainda, tipo A controlar meus poderes quando eu tô muito irritado E você tá me irritando Mas você só tem que apertar um botão Ah, você acha que é simples assim? É, só tem que apertar um botão do relógio Calma aí, eu tenho que tacar A gente vai isso aqui Olha quantos diamantes eu tenho Sabe o que você pode fazer com eles? Ah Proteger minha cama? Não Sumir daqui Ué Mas por que eu não protegeria minha cama com eles em vez de sumir? Sua cama não tem como proteger Você tá se dando aqui contra o melhor de todos Albedo Albedo O teu nome é a Lula de estar risado Albedo Mano, Albedo é muito engraçado, velho Não é, não Mano, Albedo é um nome muito engraçado Foi mal pra mim Não é, não Mano, Albedo é muito engraçado Não é, é um nome muito sério Mano, Albedo é muito engraçado Ele é muito homem, masculino Desculpa, Franco, mas quem se chama Albedo? O Alberto Mano, ninguém se chama Albedo Mano, Albedo é muito, sei lá, né Tipo, Alberto é nome, mas Albedo não tem nada a ver, velho Tá zoando com meu nome, zoando com a minha cama Zoa os meus aliens O que que falta? Ahn, ganhar de você? Então vem Deixa eu abrir, deixa eu abrir meus lucky blocks agora que eu tenho bastante tempo Você tem mais? Ahn, assim, eu não abri nenhuma Eu acho que eu nem preciso de abrir Uh, o que? Como que você veio no meio? Ahn, eu tenho a manopla Ah, vou... Uou, maçã dourada Eu também tenho, não se empolga muito não Aí Cara, nenhuma das lucky blocks que eu tô fazendo tá dando azar Ah, fala mesmo Ai, caramba Caramba, isso quase esfirma a cama Ainda bem que os blocks não estouram, velho Eu coloquei bem perto da minha cama É, o meio tá tão gostoso Tá no meio? Hã? Tá no meio já Ai, caramba, ficou de noite Calma aí, já sei o que eu posso fazer Pronto Hã? Quer aquele alien lá, meu? Posso ajudar com ele Tá, vamos lá Calma aí Eu não consegui enxergar nada Eu sei que eu tô fora, mas eu não consigo enxergar nada Nossa, eu não consigo enxergar nada durante 17 segundos Hã? Eu não vou conseguir enxergar nada durante 17 segundos Eu não consigo ver nada Esse é o momento Caraca Alguém deu o ataque Caraca, eu não consigo enxergar nada, velho O que tá acontecendo? Hã? Será que dá tempo de eu chegar até aí? Em 17 segundos? Calma Ah, é ótimo, consegui enxergar agora Porcaria, não deu tempo Tchau Calma Já sei o que eu vou usar aqui Eu poderia contra-atacar você com esse tempo, né? Hã? Como assim? Destruir sua cama com esse tempinho, 17 segundos Ah, mas não é o suficiente, eu acho 17 segundos é pouca coisa Ah, pra mim é É o suficiente pra acabar com você Ah, fica quieto e joga mais, velho Aliás, calma aí Deixa eu desativar minha nova da realidade Aliás Agora eu tenho coisas que eu posso derrotar você mais fácil Ah, caramba Eu não consigo pegar mais isso aqui Bugou meu trocador Tá Eu tenho Bastante ferro Ouro O que que eu posso fazer? Já sei Hum? Tava pensando o que fazer Já sei o que eu posso fazer E o que você pode fazer? Pronto Já fiz o que eu tava de fazer Já era frangão Agora sim vai começar a batalhar de verdade Ah é? Tá preparado pra ver o verdadeiro poder da manopla? Pode vir É bom que você fez bem uma ponte, né? Vou bem pela sua ponte mesmo Pode vir Eu vou quebrar ela inteira mesmo na hora que você chegar aqui perto Já tenho tudo que eu preciso Vou usar um pouco do poder da manopla e vou acabar com sua cama e vou acabar com você Vem Albedo Ah não, Albedo sou eu Albedo é você Não me chamar de Albedo, velho Eu sou o Inê Albedo é muito esquisito Tchau Tchau Nossa Que isso Esse é o poder da manopla Fragão Calma Não, 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 não Já era Não, 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 não Ah, que porcaria Vou ter que voltar Esse é o poder da manopla? Pronto, aqui Ah, os diamantes serão meus Vá Eu preciso de Obsidian Ai, ai Fecha o portão Senhor Acabou os blocos É uma pena, sabe por quê? Vem pra cá, vem Vem, olha o que eu tenho na minha mão O quê? É Ah, é? Tá bom Pode estar Pode ser Então, você quer ficar olhando destruir sua cama? Vai ser divertido Olha a sua lá também Eu tenho Enderpeel Então, vai ser divertido destruir sua cama Peraí Pronto Ai, taquei duas Se eu errar as duas Ferrou Quase Calma aí Agora eu só preciso de acabar com você Antes que você destruir a minha cama Ok, venha, senhor Thanos, né? Seu nome Não, e nem Eu só tenho a manopla mesmo Eu ganhei todos os poderes do Thanos Tá E eu ganhei uma cama Não, 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 não Caramba Não, 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 não Ah, eu odeio isso, cara O quê? Você destruiu minha cama? É... Assim Foi Cadê você? Porcaria, eu tô sem armadura E aí, quer o adeus agora ou quer o adeus mais tarde? Pera Dá um segundinho Só pra eu conversar com esse cara aqui Só um segundinho Vai lá, conversa Peraí, deixa eu só conversar com ele Vai lá É... Calma aí Só um segundinho Adeus, otário! Uhul! Alô? Alô? Você achou mesmo que ia poder me enganar, frangão? Digo Albedo, sei lá o que você... Como é que você fez? Hã? Eu sou o melhor em fugir de todo mundo? É? Você tá escondido Onde que você tá? Eu tô... Totalmente escondido Ah, tá Você tá totalmente escondido Eu não vejo ninguém Caraca E ninguém te vê, velho Onde será que você tá? Não sei Tô por aí Nossa, o bedo do céu Olha pro céu Que céu? Atrás Aterrou Oi? Mano, você não tem noção Eu tava te olhando Desde quando você tava na tua base Se liga Quando você teleportou Olha onde eu tava Você nem tava aí não Eu tava aqui em cima te olhando Tá mentindo Eu juro pra você Eu te vi comprar as coisas Ai, esse tempo todo me espionando Ai, ai Isso foi muito fácil Olha o que eu faço com você Porcaria Eu vou aí também Olha eu aqui, viu? Imortal O que foi? Mas eu tô aqui embaixo Eu vou aí também Ué, mas eu tô aqui em cima agora Mas eu vou aí também Oi? Mas agora eu tô do outro lado Eu vou aí também Ih, acabou o bloco Oi? Ai E aí, quem é melhor? É Bem 10 Bem 10 é melhor? Sério? Eu errei É o bedo É o bedo? Nem o albedo é nada pra mim, cara Eu tenho a manopla do Thanos E não é à toa que eu ganhei Então hoje, galera, tá decidido Manopla do Thanos contra a minitrix do bem 10 Manopla do Thanos levou a melhor E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Caso tenha gostado e goste do Block Bad Wars Deixa o gostei pra mais Fechou? Tchau Fui Tchau 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 Tchau